Eu acho que o Regis merece terminar a novela dando uma surra no popó, ficando milionário, se tornando um grande lutador, enchendo a Elvira de muitas joias, pra ela se achar chique de doer, de verdade. Olha só, eu acho que o Ulisses merece terminar a novela subindo no ringue contra o Regis, pra ele enfiar a porra nesse Ulisses, que é palhaçada, ele querer ficar dando beijo na Elvira, na minha frente, na frente do Regis, entendeu? Isso é uma palhaçada, rapaz. Vai levar muita porra. É isso aí, tchau. Eu queria que a Elvira casasse com o Ulisses, porque o Ulisses é um cara muito mais interessante do que o Regis, é muito mais fiel, e eu acho que ela ia ser muito mais feliz com o Ulisses do que com o Regis. Então, eu acho que se ela casasse, já que teve tanto casamento errado dela com o Regis, ela ia ser feliz casando comigo, eu ia aceitar na hora. E eu acho que esse seria um final muito interessante pra Elvira. Bom, eu acho que o Adriano merece terminar a novela com a custódia, os dois felizes, e finalmente ela vendo a bendita da tatuagem, porque até eu quero ver essa tatuagem, entendeu? Essa tatuagem todo o Brasil quer ver. Então, sei lá, acho que a Beatriz tinha, né, depois de tudo que ela já gramou, já sofreu, acho que ela aprendeu bastante, podia agora terminar, né, recuperar a grana dela, né, porque é dela, do pai dela, enfim, acho que já teve boas lições, mas terminar sozinha, né, porque nem sempre você precisa estar com alguém pra ser feliz. Então, acho que ela tem que se encontrar primeiro, encontrar a felicidade dela sozinha, pra depois poder se envolver com alguém, essa é a minha opinião. Olha, eu queria que o Aquiles, por ser uma pessoa muito bacana, muito honesta, muito digna, ficasse muito bem. Que ele continuasse lá com a Eliette, que ele tomasse conta daquela filha, que a Eliette engravidasse de novo, qual era dele, eles pudessem viver felizes pra sempre, e aí que ele se desse bem, ele podia estar super bem, assim, no trabalho, de repente, se formar na faculdade, começar a trabalhar como advogado, ou alguma coisa, e se dar super bem, ganhar um dinheiro pra família, enfim, ser feliz, é isso que eu desejo pro Aquiles. Olha, eu acho que a Agripina tem que se dar mal sim. Ela é que nem o meu personagem, a Otília, a interesseira, entende? Você não pode se casar que não seja por amor. Agripina, você merece o seu marido e ele te merece. Eu queria que o Hércules, no final, voltasse pra onde ele veio, das trevas, entendeu? Porque eu acho que ninguém do bem, ninguém do mal, se bem que todo mundo do mal merece uma chance, como deram pra Simone também, que ela se redimiu no último momento de vida dela. Mas eu acho assim, ele fez muita maldade. Ele tá aqui representando o que há de pior no mundo, né? Que é o mal representado pelo diabo. E eu desejo, assim, que se não for dada a ele essa segunda chance, que a qualquer pessoa tem que ser dada, que ele volte de onde ele veio mesmo, lá do fundo dos infernos. O Perseu, eu gostaria que ele terminasse com a Neia, porque ela vive falando que quer ser magra, que só gosta de magra, que todo mundo tem que entrar na dieta. Acho que seria muito bacana ela terminar com o Perseu, que é gordinho, é o oposto do que ela espera pra vida dela. Eu acho que seria muito bacana. Eu acho que seria muito bacana.